Olá, minhas amoras! Tudo bom com vocês? Eu queria contar que a gente está chegando cada vez mais pertinho do final das aulas. Mas sem tristeza, porque a gente ainda vai levantar uma apresentação linda para encerrar o ano de aulas de circo. E hoje a nossa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte a gente vai entender como criar um roteiro para a nossa cena de circo. E na segunda parte a gente vai aprender como criar uma maquiagem de palhaço. Vamos lá? Para começar a nossa primeira parte que é a criação do roteiro. A gente precisa saber o que é um roteiro, né? Um roteiro é a ordem que as coisas vão acontecer. Então, o que vem primeiro, o que vem no meio, o que vem depois, uma coisa que vem depois da outra, isso e aquilo. E aí, para o roteiro da nossa cena, a gente vai lembrar tudo aquilo que a gente refez na nossa última aula. Então, na última aula a gente lembrou do tropeço, do apresentador de circo, da mímica, da cena de palhaço atrapalhado e a gente vai juntar com isso uma quinta coisa, que é uma habilidade de todas aquelas que a gente está estudando com o professor Marcelo. Pode ser... Contato, malabares, acrobacia, flexibilidade. Eu vou escolher a que eu mais gosto de todas elas. Tá bom, já lembrei. E agora o que eu faço com isso, hã? Eu vou pegar tudo isso e vou escolher uma ordem. É claro que o apresentador de circo, que vem anunciar tudo o que vai acontecer, ele entra no começo, né? Senão não ia fazer sentido. Mas a mímica, a atrapalhação, a habilidade, vocês vão poder escolher que horas vem cada um. Ah, eu quero acho que a mímica primeiro, aí depois uma habilidade e depois a atrapalhação pra fechar. Não, acho que eu quero a mímica no final. Não, 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 acho que eu mesma vou querer a habilidade pra fechar com um malabarismo incrível. Fica a critério de vocês essa escolha. Hã? E uma coisa, não esquece que no meio de tudo isso, em alguma hora tem um tropeço, hein? Decidido isso, tá pronto o meu roteiro. Eu vou começar a ensaiar a ordem das coisas pra eu não esquecer depois. Isso pronto. Agora a gente vai pra segunda parte da nossa aula. Já criei meu roteiro. Já ensaiei um bilhão de vezes o meu roteiro. Já criei uma roupa pra minha palhaça lá na outra aula. O que é que falta agora? Já sei. Falta eu criar a maquiagem da minha palhaça. Hum... Eu preciso de coisas pra minha maquiagem. O que que eu vou pegar? Ah, já sei. Vou pegar. Ah, deixa eu ver no hotel. Não, não. Desmairo, não. Ah, isso aqui dá pra pintar. Hum, não. Já sei. Ah, 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 ah. Sim, sombra. Isso aqui, isso aqui também. Peraí, tô perdendo papelão. Peraí, 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 peraí. Peraí, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Pronto. Tô pronta pra fazer minhas maquiagens. Acho que eu exagerei um pouco no tanto de coisa que eu peguei pra gente fazer nossa maquiagem de palhaço. Então, não se desespera. Não vai ser tudo aquilo que a gente vai usar. Eu vou dar uma lista do que a gente vai precisar usar. E lembra que a gente não precisa comprar nada. Então, eu vou pedir emprestado da minha avó, da minha mãe, do meu primo, do meu cachorro, do meu papagaio, de alguém que tiver alguma dessas maquiagens. Tudo que eu vou falar agora nessa lista pode ser substituído por outras coisas, hein? Então, primeiro de tudo, a gente vai precisar de um batom que seja mais ou menos vermelho, pode ser vermelho escuro, pode ser vermelho claro ou alguma coisa do tipo. A segunda coisa que a gente vai precisar é lápis de olho preto ou escuro, se não tiver lápis de olho pode ser delineador que parece uma tintinha, sabe? Um blush e um pincel, ou se não tiver pincel pode ser uma esponja, ou se não tiver nem o blush nem o pincel a gente pinta a bochecha com batom. E por último, se tiver, porque é uma coisa mais difícil de ter em casa, coisas brancas. Por exemplo, pode ser um pancake, pode ser uma pasta branca e pode até ser um lápis de olho branco. Vai ajudar a gente também. Ai, ai. E um espelho. É tudo e somente isso que a gente vai precisar. Agora, a gente vai começar a criar a nossa maquiagem de palhaço. E pra começar, a gente precisa fazer um combinado. A gente vai esquecer, apagar da nossa memória aquelas maquiagens exageradas, que tem uma bocona e um olho colorido. Não é por aí que a gente vai fazer, não. Então, como a gente vai fazer? A gente vai olhar pro nosso rosto. Bastantão. 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 E reparar os detalhes que o meu rosto tem. Coisas que a gente não presta atenção toda hora. Porque ao invés de fazer uma maquiagem que muda totalmente o formato do meu rosto, eu vou não exagerar, mas eu vou destacar coisas que eu acho interessantes no meu próprio rosto. A primeira coisa que a gente vai olhar, reparar, reparar é a nossa sobrancelha. Então, a gente vai olhar pra ela e ver como eu posso brincar de leve com o que a minha sobrancelha já me dá. É agora que a gente começa, hein? Por exemplo, a minha sobrancelha tem uma curva e depois desce. E aqui ela é bem redondinha. Então, vamos começar. O que que eu fiz na minha sobrancelha? Eu aumentei essa descida dela até aqui embaixo e subi a curvinha dela aqui no meio. E vou fazer igual do outro lado. Elas não precisam ficar completamente iguais. Então, mesmo que esteja parecido, por exemplo, essa desce mais do que a outra. Eu posso me divertir fazendo isso. Eu posso fazer uma sobrancelha que seja mais quadrada, mais redondinha, que sobe um pouquinho lá no meio e desce. Ou que é curtinha ou que é mais grossa. Agora, a gente vai pra nossa boca. Olha, olha, olha a boca. E vê o que dá vontade de brincar com o formato que minha boca já tem. Na minha boca, eu vou escolher o que eu quero esconder e o que eu quero que apareça. E que cor isso pode ter. Então, por exemplo, eu quero uma boca que seja pequenininha, só lá no meio e vermelha ou preta. Ou eu quero uma boca mais quadrada. Eu quero que só a parte de baixo apareça. Ou eu quero que só a parte de cima apareça. Na minha palhaça, eu escolhi esconder a parte de cima e ficar só a de baixo. Eu escondi minha boca inteira com uma pasta branca. Sabe essas pastas brancas que a gente compra em loja de maquiagem, de fantasia de carnaval? Ou então, você pode usar um pó bem clarinho, bem clarinho. Ou então, até lápis de olho branco vai funcionar. Para a minha boca, eu usei o lápis de olho preto. Escondi a parte de cima e fiz um quadradinho preto embaixo. Você pode brincar com o formato e a cor que você quiser. Redondinho, só no meio, um pouquinho maior, quadrada. Fica a seu critério. Eu quero vermelho, eu quero preto. Só não ponho uma cor muito doida assim, tipo verde. E agora eu vou para a minha bochechinha. Na bochecha, eu vou usar o blush. Ou se eu não tiver um batom, alguma coisa que me ajude a dar cor. E aí eu escolho se eu quero bem grandão em tudo. Ou se eu quero um vermelhinho só aqui. Ou só aqui, bem pequenininho. Só embaixo, só em cima. Aonde você acha que é melhor colocar o seu vermelho. O meu, vocês vão ver como vai ficar. O meu, eu escolhi passar um vermelhão que vem daqui até quase a minha sobrancelha. E do outro lado, eu vou fazer um formato diferente. Para vocês verem mais uma opção. Eu posso fazer, por exemplo, só uma bolinha. Ou eu posso fazer um risquinho embaixo. Agora eu vou deixar igual o outro lado, né? Para não ficar torto. Muito bom. Para finalizar, eu vou pensar nos meus olhos. O olho é muito bom a gente tomar cuidado. Para não fazer uma coisa exageradona nele, né? Então, eu posso usar o branco. Ou o preto. Ou o branco e o preto. E brincar com ele. Por exemplo. O meu olho da minha palhaça. Eu pinto de branco. Da metade para fora. E vou esfumaçando. Espalhando ele para ele não ficar uma risca reta. Vou fazer o outro lado. Eu posso, por exemplo, fazer só um risquinho. Só uma bolinha. Também é muito legal. Ou eu posso fazer... Um quadradinho maior. Também é muito interessante, por exemplo. Agora eu vou fazer igual o outro para não ficar torto. Olhos iguais. Eu posso, por exemplo, colocar mais uma coisinha na cor preta. Para ajudar a completar o meu olho. Eu vou usar o delineador. Mas você pode usar o lápis também, se você quiser. O olho da minha palhaça tem um quadradinho embaixo e um em cima. Quer ver? Eu falei quadradinho, mas está mais para um risquinho, né? Está vendo? Ele é bem pequenininho. Tem que pensar que é só um detalhe. E do outro lado, eu vou dar dicas de outras coisas que vocês podem fazer. Como, por exemplo, eu posso fazer... Só uma bolinha bem pequenininha. Ou então... Um risco lá para cima. Uma bolinha embaixo. Um risco que vai de cima até embaixo. Agora eu vou arrumar esse para ficar igual o do outro lado. Porque senão, o cara torta. Olhando assim... Bem de pertinho. Para mim parece um palhaço já quase completo, né? Mas tem uma coisa que a gente ainda não fez. O nariz. Eu, que já sou uma palhaça profissional, eu trabalho com isso. Eu tenho um nariz para colocar. Mas quando a gente está estudando ou quando a gente está brincando de ser palhaço, a gente pode pintar o nariz. Então, hoje, como eu estou brincando junto com vocês, eu vou pintar o meu nariz para vocês verem como vai ficar. Vamos para as nossas opções. Eu posso, por exemplo... Fazer uma bolinha bem na pontinha do meu nariz. Ou então... Ou então assim... Acompanhando o formato do meu nariz, que parece até um focinho de cachorro. Agora sim! Estamos prontos. A gente vê muita gente por aí que se fantasia de palhaço e pinta a cara de um monte de cor. E aí, fica um monte de palhaço igual. Não fica um palhaço único e não valoriza, não dá para usar aquilo que cada um tem. Vai parecer um monte de palhaço igual fabricado numa caixa. E a gente não quer isso, né? É legal também a gente sempre variar e brincar com essas cores. O preto, o vermelho e o branco. E lembrar sempre que o maior destaque é o nariz do palhaço, né? Pro nosso cabelo de palhaço, pra nossa cabeça de palhaço, eu vi que tem gente que já está usando chapéu, brincando com adereços, põe um laço, põe uma flor, é isso mesmo. Você também pode, assim, pensar em espichar e bagunçar o cabelo, pôr o cabelo pra um lado, pro outro. O palhaço, ele está tentando se arrumar, mas pra ele, o que é bonito, nem sempre é o que é o padrão, o que é o convencional. Às vezes, pro palhaço, o bonito é uma outra coisa que não é o que todo mundo usa por aí. A nossa tarefa da semana vai ser dupla, assim como foi a nossa aula. Então, a primeira coisa é vocês me mandarem um vídeo ou um áudio dizendo qual é a ordem do roteiro que vocês criaram. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, o que vem depois, 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 que horas que vem o meu tropeço. A segunda parte da tarefa da semana é claro que eu quero ver uma foto da maquiagem do palhaço de vocês. Eu estou curiosa pra ver o que vocês estão criando. Então, não me mata de curiosidade e manda só uma fotinha pra eu ver como ficou sua maquiagem. Essa foi a nossa aula. Então, até a próxima aula na outra semana. vai falando comigo pela internet. Me procura se tiver dúvida ou qualquer coisa do tipo. Beijo! pra começar... Não, desculpa. Foi... Pra começar a nossa primeira parte que é... Um roteiro é a sequência das coisas... Pra minha boca eu usei... Sino da igreja. É... Sim.